Gente, olha, amo vocês demais, 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 uma obsessão que, nossa, um orgulho, eu acho que é minha mãe que colocou no meu coração esse patriotismo do Brasil, fui lá nos Estados Unidos e o gringo tem patriotismo, então a misturinha da semente que a minha mãe brasileira colocou no meu coração e o que eu aprendi do gringo sobre patriotismo eu trago de volta comigo, né? Então, gente, olha, nossa hora chegou, o autoestima quebrado, olha, olha a pílula, Olimpíadas, mudou a direção do autoestima brasileiro, nós estávamos na pior economia da história do Brasil e hoje estamos vindo para a nossa casa em Brasília, o problema do Brasil é o governo do Brasil, o problema do Brasil é o governo do Brasil, a roubalheira destruiu a economia brasileira, então nós vemos que em poucas semanas a direção do Brasil muda, que bom, porque a nossa hora chegou, vamos pregar para o mundo, louvar a Deus, amor, ajudar o próximo, então nossa voz tem que ser ouvida, gente, e vamos tocar também num nível menos importante, né? Que é a beleza, a beleza interna, que é mais importante, claro, vamos tocar um pouquinho na beleza de fora, o Brasil hoje é a raça mais amada do mundo, foi uma pesquisa feita dois anos atrás, de 1 a 220, coloque em ordem, seu país favorito, quem se acha que ganhou? O Brasil ganhou, o Brasil hoje em dia é o país mais amado do mundo, é a gente mais linda do mundo, eu sempre falo, eu sempre menciono, quase não tem vídeo que eu começo sem falar sobre as mentiras da vida, a mentira da vida, então, uma das mensagens ensinadas, que é totalmente falsa, a sensualidade humana, a sexualidade humana não é estática, eu venho de uma outra era, né, onde aquele peitão enorme estava na moda, né, da Marilyn Monroe, Então, enfim, hoje em dia, qual é o foco da beleza feminina? Bumbum! Nossa, voltamos ao Brasil, olha, está tudo caindo em ordem, tudo apontando para o Brasil, a hora do Brasil, hein? Então, hoje o corpo mais lindo do mundo é o corpo da brasileira, toda gringa quer ser brasileira, eu lembro de uma época que toda brasileira queria ser a gringa, hoje mudou, no mundo inteirinho, gente, eu estou em todos os países do mundo, hoje todo mundo quer ser brasileira, então, vamos focalizar na área principal, e como eu falei, o sexo mudou, olha os 50 tons de cinza, né, para o sexo para a mulher, hoje em dia é uma coisa mais pilhada, até uma coisa assim, um pouquinho mais agressiva, né, sexualidade para a mulher hoje em dia tem que ver com velas, algemas, cordas de cortes, ok, mudou para elas, mudou para nós também, para o homem hoje em dia o foco da sexualidade feminina é o bumbum, ok? É o que é, gente? Eu não amplio as regras, eu só implemento as regras, então, algumas regrinhas simples do bumbum, muito simples, simplesmente é um coração de ponta cabeça, ok? Bumbum é um coração de ponta cabeça, e vamos olhar um pouquinho nas áreas principais do bumbum, você olha as cápulas da menina, as cápulas, esse osso nas suas costas, esse osso aqui, olha, aqui as cápulas, o bumbum da menina tem que ultrapassar as cápulas, essa é uma regra super simples, ok? Então, hoje em dia eu vejo o mundo inteirinho, a tabuazinha, isso não é considerado bonito hoje em dia, ok? Então, gente, do lado, o bumbum tem que ultrapassar as cápulas, e no ponto C, essa área C do bumbum, tem que ser a área mais, que ela protrui mais, ok? Desculpe, português, e na área 2, que é essa área aqui do bumbum, uma cheia de áreas, na área 2, tem que ter um pecote bonito. Então, tudo, a sociologia, tá beleza? Simples. Sociologia da beleza é simples, gente. É um ser telegrafar, geralmente sem palavras, ao outro ser que eu estou pronto para a produção. Isso vem da área do cérebro antiga, ok? Aqui está o pônus, o cerebelo, vem da área do brainstem. Então, é do homem primitivo as palavras, não vem do cortex, o tentório, né? Tentório. Então, a gente atribui ao homem, essa área civilizada, né? Isso vem, é supra-tentorial, supra-tentorial, né? É do homem mais moderno, homem de boa mulher, mais moderno é aqui. Eu estou falando da área primitiva do cérebro, né? Que seria essa área aqui. É uma área que pensa muito simplesmente, pastor alemão, vou fugir, cara com faca, vou me defender, menina bonita, vou beijar. Então, na área do brainstem, sociologicamente, como um ser telegrafo para o outro, atração, pronto para reproduzir. São decotes. Então, nós vemos o decote do seio. Porque a pessoa que tem mal nutrição, não vai ter o decote bonito. Então, esse ser está telegrafando para o outro ser, estou pronto para reproduzir. E, na verdade, ela está. Porque ela está em nutrição nível bom, ela pode amamentar a criança, ela está. Então, você vê qual foi a comunicação essencial. O decote. Vemos a mesma coisa na vagina, gente. Aqueles lábios lindos da vagina, elas telegrafam, é esse decote aqui, que telegrafa. Eu não estou inventando isso, gente. A residência americana é muito, muito feroz, muito disciplinada. E o médico americano sai, pronto para discutir qualquer coisa. Então, é o decote. Lá a residência é 8 anos, imagina. Aqui eu acho que é 4. Então, telegrafamos com os decotes, pronto para reprodução. Você olha uma pessoa mal nutrida, coitadinha, a vagina dela é só um buraco. É só um buraco. É só um buraco. E na moça que tem a nutrição boa, a vagininha dela tem um decote bonito. Então, olhamos também no decote do bumbum, gente. No bumbum lindo, ele tem um decote lindo. Então, eu estou tocando em todas as áreas principais que eu, na cirurgia e outros mestres que fazem bumbum, nós tentamos caprichar nessas áreas. Então, você olha para o bumbum, aqui em cima nós criamos um decote super lindo, gente. Nós criamos um decote aqui, super bonito. Incidentemente, exatamente onde aquele triângulozinho lindo do seu biquíni vai cair. Ele vai cair aqui mesmo. Então, essa é a chamada área número 2. Vamos botar cheio de áreas. Essa é a área número 2. Uma das áreas mais importantes do bumbum. Ok? Então, gente, o ponto C, que é esse ponto aqui, super importante. vou falar da área 7. Ok? Então, bumbum tem de 1 a 10 áreas. Área 7. A área 7, gente, tem que passar a luz. Então, você vai ver que quando você me segue no meu Snapchat, né, Dr. Beverly Hills, você vê que eu vou usar uma canola assim para definir um decote super bonito aqui em cima, gente. Olha, até eu desenhando na lousa, ele fica bonito. Só eu desenhando na lousa, você sente uma tração. Imagina? Eu só desenho na lousa. Então, eu vou criar esse decote bonito aqui em cima e eu vou, muitas moças, coitadinhas, aqui, as pernas, uma roça contra a outra. Nós vamos abrir esse espaço. Luz, tem que passar pela área 7. Não vou criar um tédio, ensinando todas as áreas para você. Vou só bater nas áreas importantes. Área 7. Abrimos, fazemos o lipo da perna lá de dentro, criamos esta área. Vamos falar da área 5, gente. Nós criamos, vamos falar dos bumbuns, quais são, esse aqui tem que ser 45 graus aqui. Então, deixa eu mostrar isso para vocês. Tem 3 tipos de bumbum, gente. Na verdade, são 4. O bumbum, ideal, que eu acabei de escrever, que é o coração de ponta cabeça. Dois bumbuns masculinos. E nós, hoje em dia, fazemos muitos bumbuns masculinos. Ele é um pouquinho mais quadrado. Ele é um pouquinho mais quadrado. Ele é um pouquinho mais quadrado. Bumbum masculino. Ok? Daí tem o, o bumbum etno. Etno. Ele é mais um círculo. Ele tem, esse bumbum, ele, ele apela mais um nível social diferente. Nível social, em muitos países, um nível social mais baixo. Mais baixo. Ok? Esse é o bumbum ideal, que a gente vê em todo mundo, nas minhas consideradas mais lindas do mundo. É esse bumbum aqui. Ok? Então, esse é um nível diferente. Etno. A gente vê muito na América Central, esse tipo de bumbum. E daí tem o bumbum, coitadinha da moça. Daí o peso. O bumbum quadrado, de vez em quando até, ele é meio assim no centro. coitadinha dessa menina. Ok? Nesse caso, eu tenho que cirurgicamente cortar essa área aqui, né? Vai ficar feio. Então, gente, esse é o bumbum ideal no mundo inteirinho, com algumas modificações étnicas. Ok? Óbvio, hoje em dia, gente, ninguém vai falar a verdade, mas o que é que, nossa, passar em qualquer sombra do Brasil, alguém vai agarrar, eu tenho 55, o bumbum. Mulher também gosta de bumbum, gente. Então, para os meus irmãos, vamos deixar esse machismo do lado, porque a mulher também tem uma sexualidade. Eu acho muito machismo dizer que não, atração é só coisa masculina, mulher, sexo para mulher emocional. Não, mulher também tem hormônios, e eu, como cirjão, até vou dizer que eu acho que mulher tem mais hormônio que homem. E ela gosta de bumbum bonito, e ela, sendo um para a outra, não, ela quer dizer que não. Mas, homem sozinho com a mulher, a gente vê uma criatura totalmente diferente, muito mais agressiva, graças a Deus. A pesquisa demonstrou, que a coisa que a homem mais gosta, hoje em dia, é mulher agressiva. A era da coitadinha, já foi, gente, a era da coitadinha já foi. Então, hoje em dia, eu perco muitos homens. Ok, sabemos a razão da atração, sociologia da atração, sabemos o que constitui o bumbum bonito, e o que constitui o bumbum feio. E como eu falei, eu quero só bater um pouquinho nessa área aqui. Essa área aqui tem que ser 45 graus, gente. 45 graus, essa aqui, 45 graus. 45 graus. Ok? Então, nós vamos criar essa área com a cânula. Ok? vamos falar um pouquinho como podemos criar um bumbum bonito. Qualquer pessoa, gente, pode ter um bumbum bonito. Qualquer pessoa. bom, o mais simples, né? Genética incrível. Ok, vou discutir essa. Aí, você vê a lordose da brasileira? É uma lordose violenta, gente. Então, a espinha dela, gente, ela tem uma lordose, nossa, de um centímetro. Ela tem uma lordose? Ela tem uma lordose aqui, gente? Nossa senhora, de um centímetro, mais que a gringa? Nossa senhora, ela tem que pagar o dízimo, para agradecer a Deus, gente. Tem um lado ruim essa lordose, né? Essa lordose tem um lado ruim, que 80% do brasileiro vai sofrer de dor de costas, né? Mas exercício, artes marciais, ajuda nessa área, massagem, manter o peso. Mas, essa lordose tem um lado muito importante, estético, né? Que essa lordose cria um bumbum incrível, gente. Até sapato alto, quando você usa sapato alto, vai até melhorar essa lordose. Não esquece, quando você tem a chance, tira o sapato alto e coloca o sapato baixo, no momento que você chega na casa da balada, ou caminha descalço, tira o sapato alto. Então, o sapato alto melhora a sua lordose, né? Não preciso desenhar sapato alto, né? A gente tem que desenhar. Sapato alto, ela vai melhorar a sua lordose, mas cuidado, porque ela vai criar uma situação onde vai ter hammertall. O dedinho, ele fica... Você já viu o hammertall, né? Permanentemente, assim. Então, salto alto, deixa a minha mais linda, mas ele cria o hammertall, ok? Então, a maneira de prevenir isso é quando ninguém está olhando usa sapato sem salto. Ok, gente, então, vamos falar um pouquinho sobre a genética, já falamos a genética, né? Vamos falar do exercício, ok? Então, vai a verdade, exercício você precisa, porque o músculo está muito... músculos que são muito estressados, bíceps, glúteo máximo, nossa senhora, o gastrocnímeas, né? Músculos que são muito estressados, eles são muito eficientes, eles não vão crescer, gente, eles não vão crescer, a não ser... Olha, minha garganta está ficando grossa, por quê? Eu coloco um pesinho de dois, de dois quilinhos no meu nariz e eu faço repetições, por quê? Na luta, você vai levar chutes na cara, você vai ter que rolar no chão apoiando o pescoço, então, nós lutadores temos pescoço, pescoço grosso, eu faço com dois quilinhos, gente, por quê? Como o pescoço não é o músculo estressado, qualquer coisa faz ele crescer, mas no glúteo, que é o músculo o dia inteiro que está sendo estressado, dificílimo fazer ele crescer, então, você vai precisar o quê? Você vai precisar muito peso, gente, aqueles pesos de 20 quilos, você vai precisar uma barra com vários pesos de 20 quilos em cada lado, gente, e só passar duas horas na academia, né, duas horas, duas horas na academia, pode ser feito sim, gente, duas horas na academia e você vai ter que tomar um, nossa senhora, vários shakes de proteína whey todos os dias, e o processo é que você arrebenta o músculo, você rasga o músculo, cada fio do músculo, você rasga, o myosin, 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 você rasga dentro do seu músculo microscopicamente, e quando ele cresce de volta, ele cresce mais grosso, nossa, gente, a medicina é super simples, então, o que eu estou dizendo, você vai precisar fazer, e a pessoa super séria, o normal é nove repetições, para a pessoa que quer crescer, ninguém cresce com menos, ok, é difícil crescer menos, nove e três exercícios diferentes, três exercícios, ok, digamos, elevar as, ou você leva as pernas, com peso, ou você faz engachadas, e o terceiro, qualquer outra coisa, ok, eu estou dizendo, três exercícios, três sets cada um, cada um dez repetições, então a gente está falando, na verdade, noventa repetições, ok, noventa repetições, e, nove e setes, desculpe, nove e setes, ok, total noventa repetições, isso vai crescer um pouquinho, mas o atleta, que realmente quer crescer o bumbum, eles vão fazer, dezesseis, setes, dezesseis setes, você vê o atleta, bem, bem forte, ele está na verdade, fazendo dezesseis setes, ok, que são, quatro exercícios, quatro setes cada um, ok, quem tem tempo, de passar duas horas, na academia, gente, tomando, trezentos, reais, de weight, que eu tenho, por mês, ninguém, ok, quase ninguém, então, fora do exercício, que é um exercício, violento, que eu já expliquei, por quê, porque os músculos do bumbum, estão muito acostumados, com o movimento, e leva muito, para fazer esquecerem, desculpe, se eu, não sou letrado, alguma coisa errada, está voltando o português, mas o que Brasília precisa, é honestidade, esquece o sotaque, o que Brasília precisa, é honestidade, então, gente, o que eu estou dizendo, é a cirurgia, ok, então, hoje em dia, o bumbumzinho, por que a dívida, chega assim, o bumbumzinho, a flasco, aqui dentro, está o músculo, os músculos, nós injetamos, nós fazemos um lipo, deixamos ela fininha, dessa grossurinha, com uma canoa assim, os dentinhos aqui, ela tira gordurinha, é um lipo, em outras palavras, um lipo mais agressivo, e nós, alguns mestres centrifugamos, e o que acontece, em cima, a gordura, no meio, células de tronco, e aqui embaixo, água com sangue, ok, então, as células de tronco, tronco, nós colocamos, nessa seringa aqui, nós não usamos toda medida, isso aqui é quando eu estou, enxertando gordura, em lugares longes, mas no bumbum, só a pontinha, e nós, bem medido, nós tentamos colocar, em cada bumbum, você já viu o implante, 400 ml, 500 ml, nós tentamos colocar, mais ou menos, 500 a 800 ml, por cada lado do bumbum, por cada lado, ok, e ele é injetado no músculo, no músculo, então, aqui está o esqueleto humano, o osso pélvico, o glúteos, máximos, médio, e mínimo, são três glúteos, três músculos, nós injetamos no músculo, gente, e ela vira músculo, porque as células de tronco, são pluripotentes, elas viram músculo, então, a gente vai deixar o bumbum, lindíssimo, com, uma projeção, que começa bem cedo, nós não queremos, e assim, cicatriza, só uma injeção, deixa zero cicatriza, nós não queremos um bumbum, que fica bonito, depois de um certo tempo, não, nós queremos um bumbum, que fica bonito, imediatamente, ele já sai das costas, cedo, nós queremos um bumbum, que já sai das costas cedo, então, quase dá para colocar uma taça, aqui de vinho, dá para quase colocar uma taça, de vinho aqui, não é gente, isso, esse é o alvo do cirurgião, então gente, hoje em dia, não é como antigamente, antigamente, fio of war, fazíamos uma incisão, de oito centímetros, nossa senhora, colocávamos um implante enorme, literalmente desse tamanho, literalmente desse tamanho, se ia esquiar, se ia nadar no mar friozinho, digamos, o Porto Alegre, enfim, o implante ficava frio para o resto do dia, e a incisão enorme, em cima do ânus gente, em cima do ânus, imagina, a bactéria anaeróbica, essa bactéria mata, olha que peste, dois deles acendo o ânus, e a bactéria é tão violenta, que ela corruía os pontos, o bumbum abria, nossa senhora gente, o bumbum abria, e o implante caía fora, então, essa era, acabou, graças a Deus, hoje em dia, é uma simples injeção, do que, células de tronco, aonde, no músculo, e todo menino, tem algumas, furinhas já, gente, não tem pênis estreito, não tem, pênis estreito, não existe, eu falo como médico gente, todo pênis tem uma curvatura, todo pênis, nós não somos perfeitos, e nem vocês bebês, nem vocês, ok, então, todo menino tem furinho, todas, então, injetamos no músculo, que é profundo, mas a gente, injetamos superficialmente, porque aquele furinho que ela tem, nós injetamos, e ele fica, cheio, então, ele vai se levar da celulite, e vamos colocar, material, é como o camaleão, você coloca o camaleão, e o efeito meu branco, vira branco, coloca o efeito preto, vira preto, as células, troncação pluripotentes, elas viram, qualquer célula, coloca na mandíbula, vira dente, coloca no coração, vira coração, coloca no bumbum, vira músculo no bumbum, ok, então, a gente, a ciência é incrível, então, e o que é que a gente descobriu, sobre esse bumbum, esse bumbum lindo, tem que ser, ou o mesmo tamanho que o seio, ou maior, o bumbum não pode ser menor que o seio, descobrimos o que, que o célula de tronco, antigamente quando a gente injetava gordura, sumia, seis meses, virava óleo, óleo adigirido, eliminado, célula de tronco está fazendo o que? Ela está crescendo 20%, nossa senhora, agradeço a Deus, todas as noites, obrigado a Deus, por deixar esses pneus extras, para nós cirurgiões, para usar, então gente, vamos cuidar da beleza brasileira, por quê? Ah, olha a beleza brasileira, cheia de giz, chegou a hora da nossa nação gente, chegou a hora do Brasil, tomar a sua posição, ali dentro do mundo, ensinar o mundo, louvar a Deus, pagar o cidíssimo, amor, caridade, né, e paz, o mundo está se matando gente, chegou a nossa hora, vamos cuidar do brasileiro?